Uma Estrela Minha fé vai me guiar Sobre este chão de tantas pedras e espinhos Meus pés não temem caminhar Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar No meu caminho Uma estrela vai brilhar Caminho Sempre sorrindo A esperança vive sempre em meu olhar Sorrindo e vou Cantando Como criança Sei confiar Um lindo dia A alegria vai chegar Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar No meu caminho Minha fé vai me guiar Sobre este chão de tantas pedras e espinhos Meus pés não temem caminhar Uma estrela vai brilhar Uma estrela vai brilhar No meu caminho Uma estrela vai brilhar Caminho Sempre sorrindo A esperança vive sempre em meu olhar Sorrindo e vou Cantando Como criança Sem confiar Sem confiar Um lindo dia A alegria vai chegar Uma estrela vai brilhar No meu caminho Uma estrela vai brilhar 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 Obrigado.